Aí! Pronto! Salve internautas do nosso Quindim Cultural! Estamos aqui mais uma vez no Mercado Público de Pelotas e vamos conversar agora com as integrantes do projeto The Black Cine que estão aqui as gurias para para a Cezana e Grazi Bessa mas também temos o integrante do Lua Prima do Nasrét que infelizmente não pôde estar aqui, mas as gurias estão aqui para conversar conosco a respeito desse projeto de cinema negro The Black Cine já vem movimentando aqui a cena cultural da cidade desde o ano passado e vou conversar um pouco mais sobre ele, muito mais, aqui no Quindim Cultural Sejam bem vindos aqui gurias! Vou ter um pouquinho para o nosso internato que não está muito ligado no The Black Cine, que está começando a acessar o nosso site agora como é que surgiu o projeto, como é que como é que tem sido as sessões desse tema? Um pouco! Uma parte final Na verdade o grupo é um pouco maior que a gente colocou pela coleção da Débora e da Luciana, que elas trabalham com a produção de a Vinícius, e ao jornal Cartaz e todos esses grupos lá e o Vinícius Silva também Maravilha, que é da área de cinema inclusive né? que é o nosso curador na verdade ele que vai passando o sul de independência com a nossa conexão com o projeto com filmes de outros lugares né? O projeto ele surgiu faz mais ou menos um ano tanto para o Barra Benta, que a gente começou a trabalhar juntos na verdade e surgiu com uma ideia na verdade surgiu com vários bate-papos que a gente foi criando lá e tendo a necessidade de ter espaço que o negro se sinta representado se sinta representado se sinta representado e se identificado nele e para ter orgulho também né? e também entender os processos de racismo que a gente sofre e acho que a gente ama e aí surgiu da Black Cine e as coisas que as crianças são peladas no final com a Débora também já era um projeto dessa época e aí foram sendo abrigados ao longo do processo e atualmente nós estamos desenvolvendo um projeto para a cultura para a Débora de Cine na Periferia em 2017 e vão ter alguns focos de ação em lugares centrais que a gente possa falar sobre o lugar com as comunidades que a gente tem descentralizar o projeto trazer justamente para a periferia que realmente está incluída nessa estatística não só apenas da questão negra mas que ela se reconheça enquanto periferia que dialogue com as questões que o projeto de debate a gente tem que pensar como espalhar dentro das escolas o que mais falta é a gente tem que começar a trazer esse trabalho de debate para as crianças e até com a profissionalidade para começar a fazer realmente a criança se lembrar um pouco periférico a gente tem que pensar 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 mas é uma linguagem que fala pelo óbito do sério até mais com o pessoal do sério talvez quem assistiu o filme vai se indicar muito mais com a história na região do sério com certeza com certeza com certeza quais os filmes que vocês diriam que mais marcaram que mais marcaram para vocês a partir da palhação a partir da palhação de vocês respondeu bem foi bem incertido você veio destacar para a gente a gente por causa da experiência que tem forte eu acho que isso dá um pouco para mim de trazer a liberdade foi o que abriu nos anos de viagem em relação do pessoal de mundo de Moçambique e do pessoal que vai me trazer café e sal porque eu pude ver a visão deles jogando o lugar para casa até a música eles até falam no filme nós já passamos por esse processo e quando eles chegam eles não vem superar com esse processo de status que a gente ainda está passando então pra mim foi esse filme do outro lado do outro lado é uma produção de recílio que é como o nosso filme esses filmes independentes porque agora ele está tendo acesso a outros cineastas que comentam no mesmo pódio que ele então foi muito mais fácil ter passado esse filme e já ter por exemplo o Edmilson que é de Cabo Verde e aí a gente já conseguiu se conectar com ele trazer ele para o bate-papo e a gente sempre rola um bate-papo depois das sessões e aí isso tem que ter acontecido assim tipo teve alguns que me marcaram no filme eu falei demais falei demais que é uma posição de moçambique então um colega nosso que estava lá na porta e foi muito incrível porque no fim das contas tinha até um moçambicano na plateia e começou a conversar e foi uma troca muito interessante também que a gente sabotagem no hotel que eu achei que foi bastante esprecível também porque teve uma sensibilidade ali que a gente começou na população das mulheres daí muito diferente a gente não está e o último que teve agora também é que pode me chamar de uma dica a gente falou de poder a vida ela também é negra e a não vamos fazer essa bastante da espécie que ela trabalha com o cabelo meus filhos até trançaram meu cabelo no fio já está aí simbolizado é toda uma dinâmica não é só porque eu não posso 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 explicar para o nosso internauta como é que são feitas as cores dos filhos já são mesmo com essa temática da questão negra ou também tem alguma alguma coisa mais específica assim eu entendi que a gente tem muito mais reuniões cada dia e até trocar porque a gente tem que ficar muito só que agora esse programa acho que também ela vai para a escola a gente fazendo tudo mesmo as citações mas eu acho que vai se tratar a gente não tem todas as vezes as vezes as vezes as vezes as vezes a gente novas não é a galera não é o que é a menina quer dizer as mulheres presidiárias que a gente sofrem infelizmente com preconceito ainda mais uma mulher negra presidiária E a gente fez uma sessão com muita gente, que a gente tratou exatamente com a gente que acabou. É muito isso, a gente tem uma temática que sempre vai ser negro, mas sempre tem um papel negro com a gente. Mas dentro disso, nós temos uma gama de desdobramentos, mas isso não é esteriódico, porque é um homem negro, uma mulher negro, ou seja, esteriódico, caminhamos com diferentes lugares, igual agora tem um seriado que faz um manejo de necessidade. Então, não é se fechar em ter só um... Não é um esteriódico, há um homem negro, só que periférico, é mais difícil, é mais difícil. É trazer essa complexidade, basicamente isso. E agora, nos The Black History da periferia, a gente também tenta pensar em contato com a comunidade. O que seria interessante para você estar sendo passados? Pelo menos que foi passado rápido. Não foi uma decisão só nossa, porque a gente tem pessoas agitadas que também foram participando. A gente não sabe disso. A participação popular das pessoas do bairro, e das comunidades que foram contempladas esse caminho, ajudaram nessa escolha. Isso, é, mas é uma coisa muito, é um movimento muito natural que vai acontecer. Ah, isso é um desafio. Isso é bacana, né, Gorias, porque a gente, enquanto mídia livre independente, a gente precisa não só apenas divulgar e difundir essas iniciativas, mas também ajudar a provocar o debate, porque essa nossa função e a função dessa iniciativa que vocês acham fantástica. a gente cobre, infelizmente, desde o nascimento lá no saudoso marramento. Então, é uma oportunidade nossa, assim, muito gratificante para a gente poder levar e ajudar a provocar esse debate, que foi importante, através do audiovisual, que é fantástico, com essa interação entre esses debates pós-fílicos. Tá prevista alguma outra edição de projetos, assim, antes desse edital já ser começado, assim, desse para o quê? Então, agora a gente tá com algumas, algumas estagiadas, no verdadeiro. É, vai ter reprisos do outro lado das mães, do outro lado das mães, principalmente no inicial, mas é reprisos do outro lado das mães, que a gente já passaria no Ciclo, faz bem o que teve no passado. E também tivemos a sessão no Ocupa, né, que foi esse aqui, e eles pedindo para a gente também ter uma regularidade lá em Ciclo, e a gente vai fazer uma sessão lá também. A sessão também, uma sessão do mês, a gente tem uma sessão lá no Ocupa. Ah, sim, só para se situar qual é, né? Que é um espaço que tem se proposto, principalmente não só através da resistência, da questão de ocupação no espaço público, por causa do espaço privado, mas da ocupação do espaço, mas vai ser um lugar, vai ser um centro cultural, né? É um centro cultural independente e alternativo. isso que é interessante, né? Um outro curso ali, é que a cidade é extremamente cultural, né? Então, isso é um efeito colateral, é verdade? Nosso espaço nesse centro. Com certeza. Gurias, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui em Ciclo Cultural. Vocês já são praticamente sócios já, né? Estão aí juntas aí conosco nessa caminhada pela cultura e arte independente. e se poderiam dar nas redes sociais, nos abre a si, para o pessoal poder, o pessoal poder ter mais informações, saber das agendas, saber da proposta dele, enquanto difusor da questão da cultura e da posição negra numa sociedade que tanto a gente precisa debater, porque eu vou pra eles. 不lou說, Eu vou pra vocês ficar juntas na próxima edição desses filmes. bom pra vocês. É a faze segunda, Sim. Eu vou pra vocês lá, assim, para te entender, que é o lugar de sim. E, por favor, falem com a gente também. Tem filmes, mas a gente quer saber ouvir vocês, porque eu estou muito feliz realizando o livro. Até que eu trabalho com o livro, e realmente que isso vai dar um espaço Obrigado pela colaboração e mais uma vez satisfação com vocês aqui. E só para a gente terminar aqui, para a Futura tem essa função de trazer a arte, a Futura, mas vocês serem muito importantes, é uma alegria vocês terem sido contemplados com esse ritual. Nossa, com certeza, é uma baita alegria, porque está ampliando esse projeto, e também outras conexões que estávamos estilando, a pessoa tem que agradecer, pelo menos na metade, e já estamos com a Futura Seria também, que hoje é uma espada, que é uma espada para nós, que é uma espada de estilhar em pano, que eu achei bem bacana, e eles falaram, olha, eu vou te ajudar, vou botar um espaço aqui para vocês, com uma pesquisa, com uma pesquisa, tiveram várias pessoas que estão ajudando nesse momento, e eu acho que o ProCultura foi isso, sabe? Foi uma espada que só vai nos filmando assim mais, então é um trabalho mais profissional. Eu estou pegando data de contrastar, caixa de som no outro, e vamos fazer ficar atrás meio louco no pente mesmo, e agora eu já estou com uma boa transmissão. É, mas não apenas se profissionalizar, mas vai ampliar os horizontes para que mais pessoas possam ter acesso. Com certeza, esperamos que cada vez mais, né? Já estamos, assim, ó, sentindo aqui. E olha, a gente está só aqui no pente, cada vez mais. É uma sorte. Tá certo, gurias. Obrigadão mais uma vez aí pela presença de vocês aqui no ProCultura. E mais uma entrevista aqui, pessoal, que se encerra por aqui, com a presença das gurias aqui, a Bárbara César e a Grazielle Bessa, com o projeto da Black Scene. Forte abraço, pessoal, e ter mais entrevistas e reportagens, e tem muito evento para você ver nesta semana, aqui na cena cultural e artística de Pelotas. Não perde que a cultura não para. Até mais!